Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, chegou os dois brinquedos da pizzaria, tá, eu acho que ele vai empadar na minha casa, esses dois, casa nova, finalmente, é verdade, eu não vou, porque, porque eu não, ele, eu não vou, vem logo, eu não vou, ai, eu esqueci que esse brinquedo tá com defeito, ai, você, ele é nosso dono, você tem que obedecer o dono, sabia, eu quebrei o escapamento dele, quando ele for andar, ele vai fazer um sofrer um acidente, não, eu não vou levar ele, Não, não pode, é ele nosso dono, ele vai ficar sem dono, seu besta, o freio, meu Deus do céu, bem feito, bem feito, bem feito, não obedece ele, agora vai ser levado e carregado, eu tô andando sozinho aqui, seu, ó, nem, não vai usar seu poder, não vai usar poder, você sabe que ele não escuta a gente, né, agora deixa você parado, ai, brinquedo com defeito, ha, 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 fica aí, pronto, O que que eu vou fazer, ele quebrou a janela, ele é muito chato, bem feito, ah, deixa eu pegar você, você quebrou a janela dele, você tá ficando louco, não, deixa eu deixar você, na estante, pista, ufa, tá, gosto de pegar o sul também, Ah, vou ficar na estante também, ah, tem que esperar meu sobrinho chegar, você é meio desobediente, volta ali pra ali, eu tenho que ficar aqui, vou bom, mas você, ele falou pra ficar aqui, ele vai perceber que você, ele vai te jogar fora, ele sabe que eu gosto de você, então você tem que ficar aqui, comigo, eu vou ficar sozinho, Se eu quiser quebrar isso aqui tudo, eu quebro Não quebra o sofá dele, não, como é que eu coloquei isso, ai, meu Deus do céu, como é que tava, como é, assim, ai, ele não vai ver, ai, ai, ferrou, 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 quebrou o sofá, e agora ferrou, hum, Ele vai ter comida ali, para, 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 quebrei, 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 você tem problema, velho, deixa, meu Deus do céu, ele é quando ele vier, sabe o que eu vou fazer? Ah, eu vou picar a vida dele, não, 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 não fica os nossos poderes, ele não pode saber que a gente usa poder, sabia? Por que não? Ele é amarelo, é bonito, amarelo é bonito, para, para, para de quebrar os brinquedos dele, me dá, Me devolve, devolve, eu sonho muito, você também não tá lá, ai, eu tô vindo, ai, tá vindo, você fica me pôr nem rascada, ué, não deixa eu já dar salva, a vida me deixa meio rascada, ai, legal, aqui, foi melhor, cadê, mu, 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 eu pago barato, esses brinquedos todos com defeito, o que que você tá fazendo na janela, que que sai daí, eu vou te salvar, eu não quero essa salva, eu quero você, você vai ficar com um brinquedo normal, não, eu sei que ele tá fazendo a sua cabeça, mu, ele foi lá fora te procurar, cadê você, ai, tô aqui na janela, é para ficar dentro da casa, como é que você sai, não quebra outro vídeo não, quebra outra janela, deixa aí, para, para, você tá ficando louco, se ele ver que você tem poder, ele vai jogar fora, aí você não vai ter mais dono, tô parado, você é só pronta, aí tá na janela, aqui, faz ele sair por fora que eu ia, vem cá, mu, parece aqui na janela, eu quero te ver, olha lá fora, vem cá, mu, ele, para, seu louco, zapodei, achei você, foi ser insuportável de chato, tá, agora eu vou botar aqui de volta, pronto, aí vai ter que ficar aí, eu pista, sabe o que eu acho, eu queria ser que nem o mundo, por que, sem forma brinqueda, porque era muito mais moleque, ah, você tá querendo ser o mu de verdade, dizendo que você é um brinquedo, para de quebrar o negócio dele, tenta imitar, você não é o mu, você é o brinquedo, você é um brinquedo, cópia do mu, você não é o mu, hum, hum, saudade, quando você tinha a voz normal, pelo menos, agora fica fazendo essa voz aí, besta, ah, é, faz essa voz, você lembra que eu tenho poderes que você não gosta, que deixa as coisas claras, lembra, né, então é melhor você seguir o arrisco que tá dizendo, o que foi, quer, não vai deixar de noite, não, vai deixar de dia, data de noite, de dia, pronto, de dia, de noite, de dia, ele vai perceber que tá ficando de dia e de noite, sabia, de dia, pronto, não deixa de noite, não deixa de noite, não deixa, para, para, não faz isso, que isso, chuva, raio, é chuva, você tá ficando louco, eu vou acabar com você, tá, vou acabar com você, mu, 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 volta aqui, agora, eu tô ficando bravo com você, vem cá, vem cá no quarto, chega aqui, chega aqui pertinho, vem, olha, vem cá, vem cá, vem cá no quarto, tá bem clarinho aqui para você, mu, me ajuda, sum, o que que você fez, mu, 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 fi, o que que eu tô fazendo aqui, você só, você só me põe enrascada, cara, isso, deixa de ser lá dentro do quarto, você tá arrumando, ai, tu vai põe de dia, que melhor, mude nisso, ai, preciso deixar de dia, de dia, pronto, ai, tá chuva, de dia, ai, fica quieta, de noite, meu Deus do céu, mas agora você vai brincar, deixa de noite, então, agora, cadê o suco, raça aqui, sou, vou pegar você, vem cá, ele é mais tranquilo e também de bom, tá vendo, meu irmão fazendo, oi, você deveria se juntar a mim, não, para de ser louco, você que deveria se juntar a mim e deixar a gente tendo brinquedo, a gente vai, a gente vai ser presente, a gente vai ser sobrinho do, é, eu sou do bem, o, não, eu só sou eu, por quê, mas ele faz o bem e você também faz o bem, ai, por isso que ele faz, então, você devia fazer o bem e eu fazer o mal, quer fazer, quer trocar, eu faço, então, que vida, então, vou fazer, então, vou fazer, aqui, ó, aqui, ó, quebrei o sofá, aqui, ó, muito mal, quebrei a planta, quebrei o sofá, quebrei sim, tá, aqui, ó, o pé quebrado, quebrei sim, então, tá discutindo com o pessoal mal, quebrei, aqui, ó, prateleira, quebrei, você está ficando louco, você está ficando louco, ai, você faz, você faz a cagada e corre, ele vai ver isso aí, ah, o trovão que não quebra o teto, ah, o trovão que não quebra o teto, ah, o que que aconteceu aqui dentro, ah, ferrou, quebra o computador dele, quero ver, não, não, você é mais do mal, mudei de opinião, você, não, não, você é do bem, você fez, você explodiu a casa dele, você está ficando louco, ah, meu Deus, você vai construir de novo, deixa eu entrar, corre, você não ia ajudar ele, ele não viu a gente, ajudei, vem cá, carinho em você, mexe, solete, você bateu, ele vai, não me ajuda, me atacando, ó, brinquedo, agora, acho que agora não tem como você disfarçar, você vai ser jogado fora, você me atacou, agora, o que você vai vir, você vai vir, vou tacar você no lixo, eu não vou dar um brinquedo perigoso para o meu sobrinho, você está doido, só que ele está me atacando, bem feito, bem feito, bem feito, vai ser jogado fora, não vou te ajudar em nada, não vou te ajudar em nada, tá bom, eu vou fazer uma coisa, eu não posso te ajudar, amigo, está de noite, porque meu poder é de sol, e você fica deixando de noite, não, não quero, de dia, pronto, vou resolver seu problema e vou, pronto, que foi, está muito brilhante, está, está brilhante, vem, fica, aparece lá na casa, talvez ele vai querer te aceitar de novo, seu besta, e aprende a ser do bem, pelo amor de Deus, que dia, que dia, que dia, sabe o que eu vou fazer, que eu quero, não consigo ver, ah, você roubou a flor do jardim dele, vai dar para ele, nossa, claro, que está no jardim dele, nossa, vai ser super aceitado, isso é um, isso é um, um, quer dizer, ele é um, 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 uh, Ah, palhaço, achei que você tinha quebrado o carro dentro d'água Não, é feito escuridão Tinha prova d'água? Não Então, como é? Como é que você sobreviveu? Sou brinquedo um pouquinho diferente Chato, chato, exibido Eu vou ficar lá da janela e fingir que nada aconteceu, né? Tem que tá batendo na minha porta nesse horário Eu tenho coisa pra resolver Olha, como você explodir a sala dele Eu dei meu cajado Você deu seu cajado pra ele? Você deu seu cajado pra ele? Ele deu flores? Ele tem o cajado na mão? Você tá de brincadeira? Ah, deu muita coisa Se ele usar esse cajado Meu Deus do céu Eu não dei não, tá comigo Ah, tá Tomara que ele não bate no meu sobrinho, tá? Ah, ele te aceitou Ele me aceitou Tá vendo? É só fazer coisa do bem Que as coisas não funcionam Não Para de ser bista Eu vou queimar a flor que eu dei pra ele Pronto, pronto Deixa eu agora botar em cima, na estante Ah, tem que ver com o meu sobrinho Tá vendo? Agora você tá vendo o que que acontece? Eu te avisei desde o início que você pode ser expulso Então fica quietinho Seja do bem Ah Eu achei melhor Eu porque Para Por que que eu fui te ajudar, né, cara? Você só faz cagada Para Meu Deus do céu Deixa eu ver esse computador Ai, ó Eu desisto de você O que eu posso fazer? Que? Quebrar os cabos do computador Ah, quebrar Eu desisto de você Eu vou ficar caladinho Eu vou ficar quietinho no meu canto Não vou fazer nada Deixa você fazer a cagada Porque aí A próxima ele vai te aceitar de volta Ah Me perdoe, me perdoe Ah, que mal Eu tô brincando Ai, meu Deus Eu vou ficar parado O problema é seu Eu vou que você fazer as cagadas aí, tá? Então o problema é seu também Um